VALDO FUJU DA CADEIA E QUER VINGANÇA O que está rolando? Graças a Deus, Tavinho, Valdo saiu da cadeia. Está atrás do teu irmão. Todos querem salvar a vida de Carlão. Quero todo mundo atrás dos dois. O cara é meu irmão, caraca! Ninguém sabe a procurar! Mas pode ser tarde demais. Demorei, mas eu te encontrei. De joelho desgraçado que tu hoje vai morrer. Hoje, Pecado Portal.